Agora no stand da Ford, no último salão do automóvel Putz, engraçadíssimo Porque eu fiquei pé da vida Que o Ford GT era um mock-up Nossa, que inaceitável Fiquei tão pé da vida Eu, o Matheus e o Gustavo Aliás, um abraço ao Gustavo Agora tá morando lá no Canadá Nossa, fiquei pé da vida, sério Bom, e ainda não A gente sabia que ia vir o Mustang Eu tinha falado até no quatro cilindros Mas o pessoal acabou lançando o V8 Aí lá, ainda bem, trazendo o V8 pra cá Então esse é o facelift do Mustang Estão trazendo só o V8 por enquanto Não sei se vocês vão trazer o cabra Mas tem um ali dentro do lounge Não sei exatamente Há dois salões atrás, quando eu era no IMB ainda Tinha um no lounge lá em cima Que inclusive eram quatro cilindros Olha só Esse é o facelift, né, dessa geração Então, bom, é o que eu falei Só tão trazendo o câmbio automático Aliás, o Camaro provavelmente também Câmbio automático Que eu tava falando lá De dez marchas Aqui deve ser um pouco mais de 450 cavalos São uns 460 e alguma coisa O V8 5.0 aspirado É o mesmo É a evolução do motor da geração anterior Aliás, eu acho que a Ford Falei isso, vou repetir A Ford vacilou de não ter trazido a geração anterior Junto com o Bumblebee Porque o Mustang A geração anterior é um dos mais bonitos de todos Uma excelente releitura E eu acho que a Ford perdeu Assim, não sei É a minha opinião, né Eu acho que faltou visão ali Porque é um carro que eu acho que estourar Ia vender tão bem Ou se não mais que o Camaro até É que o Camaro tinha um apelo do filme lá Do Transformers Aí acabou apelando pra música Acho que se tivesse um Mustang Talvez o Mustang ia cair pra uma música aí sertaneja Mas Eu acho que a Ford vacilou Mas tudo bem Tudo no seu tempo Vai ver, não era pra ser, né Freio Brembo O pessoal acha esse 5.0 um pouco grande O bloco de alumínio, né Quando vira 5.0 o bloco de alumínio É isso aí No salão passado tinha aquele GT350 Acho que era o R Eu não lembro agora Eu coloco aí na tela uma foto dele Ou eu confirmo aí com uma escrita Que eu realmente não me lembro E o que eu lembro Era que no vidro do passageiro aqui Tava escrito Ele tava baixado o tempo todo no salão Aí quando a gente tava no último dia Acompanhando o carro saindo O pessoal subiu o vidro Aí tava escrito que era protótipo Cuidado Aquelas coisas de americano Ai meu Deus, cuidado Você pode explodir Aquelas loucuras de americano Referente à segurança, né Mas é isso aí Então ele é de 10 marchas Só tão trazendo automático Uma pena É que assim É, tem Entendo, vai Seria legal se a Ford trouxesse Sei lá Uns 10, 15 mecânicos Só vou te falar que vendia, né Talvez precise de outro tipo de homologação Um carro que eu tô bem curioso Pra andar junto com um camaro novo Os carros americanos Vêm impressionando, né E tem um aqui Que é do Batistinha Será que tem Não sei se tem Olha, tem até pra quem É deficiente visual Olha só Que legal Muito bom Ah, esse é o do Batistinha Mil cavalos V8 Ah, ele é 86 Funcionou uma parte com etanol Nossa, mil cavalos É uma loucura Deixe-me ver Acho que é isso aí Tá com body kit também, né ETS, mil Vixe Deve ser em cima do V8 Eu acredito Aliás, ali tá escrito V8 Não é isso Rodas forjadas Bem maiores Olha como a roda é mais larga Olha o tamanho da roda Que foi colocado Imagina o desenho da lateral ali Que é onde acaba Aí tem um prolongador, né Olha como a roda é mais larga Que o original ali, ó Nossa Nossa senhora Isso aí Carros normais Populares Deixa eu ver Pô, podia eu ter trazido o GT final, né Vacilo também Na minha opinião Da Ford Acho que merecia trazer o Ford GT final Tem um Mustang ali Que provavelmente é de alguma brincadeira de test drive de jogo Que você entra no carro Isso aí com esportes Bom, o Matheus O Matheus provavelmente vai fazer a brincadeira Óbvio Como ele não tá aqui Hoje ele não pôde vir Ele vai falar que tem um Ford GT no salão E é essa aqui Que é a Raptor Que a Raptor usa o motor do Ford GT, né Pelo menos o motor veio, né Então esse é a picape mais top da... É picape ainda, né O americano considera isso como picape Porque tem aquela 150 Heavy Duty Que é outro nível Ele é caminhão mesmo, né Mas tá aí Foi pra linha mesmo E aqui tem a Ranger Storm Aliás, na Cartigo do Amigos por Carro Eu comentei sobre a Ranger Raptor, né Que não ia produzir... Como é que era? Acho que era na África E nos Estados Unidos Era uma mistura entre uma Ranger normal E uma Raptor Até ele tinha os modos baja lá Animal, cara Olha Os que são os amortecedores da Raptor Que sensacional Tive a oportunidade de dirigir muito a Raptor anterior Que era o motor do Mustang, né O problema da Raptor é que tanto a 6.2 Quanto acho que era a 5.7, né É assim, é... Bebia demais É surreal que bebe Porque é gasolina Só tinha gasolina, né Mas é uma tremenda caminhonete, assim Impressionante É que como custo-benefício pra mim O que impressionou Fiquei assustado, assim Foi a Amarok Amarok V6 Nova Deve estar ali do outro lado Nossa, sensacional A melhor picape que eu andei foi a Amarok A Raptor eu vejo mais isso aqui no Brasil É considerado caminhão mesmo, né Mas como custo-benefício conjunto Até o momento que eu andei Na minha opinião A Amarok V6 é a melhor picape Nem tudo, tá Ranger S10 Hilux Tudo que vocês imaginam aí Até o momento, né Vamos ver A L200 Nova A Classe X A Alaskan Acho que a Renault Alaskan Tá aqui também, né Que é tudo de vídeo-plataforma Com esses carros que eu citei Então, deixa eu ver Acho que é isso de Ford Deixa eu ir pra outro estande aqui Tive que voltar outro dia aqui no estande da Ford Que eu simplesmente esqueci da Edge Olha, eu passei do lado Falei dos Mustangs É... Da Raptor Eu esqueci da Edge ST A ST, né Eu tô aqui mais pelo seu modelo ST, né Caramba Esqueci totalmente disso Bom Pra quem acompanha amigos pro carro Se quem não viu Tem um vídeo lá da Cartigo Que eu tava gravando aqui com o Corne A gente tinha falado da ST, né Bom Existe o seguinte A ST que é Street Technology Existe a RS Que é a Rally Sport E existe a Race, né A Ford Race São três divisões dentro da Ford Recentemente a Ford decidiu unir as três E criar a Ford Performance, né Ela vai manter o modelo chamado ST, RS ainda Como simbolismo, né Tá até escrito ST ali do lado Mas a ideia é que tipo agora É tudo preparação Ford Performance As três equipes se uniram E criando a Ford Performance, né Então a gente tá com uma Edge ST É o primeiro SUV Criado pela Ford Performance O motor dela é V6 Se eu não estiver enganado 2.7 EcoBoost, né Turbo Ah, deve ter aqui Pronto, tá aqui 335 cavalos Primeiro carro do Brasil com pacote Parece que eles vão trazer oficialmente Eu ouvi falar preço em 350 mil reais Eu preciso confirmar isso depois Ondas 21 335, é isso aí E é o primeiro SUV Então criado pela Ford Performance, né Olha o pneu, que diferente Tá com as marcas ainda, né Então a ideia é ser uma Edge normal A Edge já é cara Acho que era uns 250 mil, não é? Eu acho o carro muito, muito, muito caro Esse é uma... Tem uma preparação, vai? Seria como se fosse uma Macan GTS, vai? Dentro da Ford Não sei Falaram que vão trazer oficialmente Então, a Edge normal Acho que era 250 mil Esse carro agora tá 350 mil Nossa, achei muito caro Mas eu andei olhando alguns vídeos aí Tem alguns feitos bons de pista O desempenho deles Será que o carro tá aberto? Não sei se ele vai tá aberto O carro tá aberto sim Então dá pra mostrar aqui Aqui é couro ST Street Technology Aqui, putz, que acabamento é Esse é meio que um tecido diferente Olha só ST é legal, cara Esperando ver Quero andar Esses carros que são Mais apimentados Eu acho que vale a pena Porque a tocada é totalmente diferente, né Não apagou Acho que é isso aí Foi só pra fazer esse vídeo rápido Só pra mostrar a Edge ST Dá uma olhada no vídeo da Cartigo Que eu gravei com o Korn Se a gente comenta mais detalhes e tudo mais Beleza? Então vamos continuar no outro stand aqui Valeu Tchau 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 E aí